Item de número 22, processo número 48500-0451-2013-65 Recurso administrativo entreposto pela Copel de Geração e Transmissão em face do auto de infração número 5 deste ano, lavrado pela SFF que aplicou a penalidade de multa em razão da celebração de contrato com a Copel de Subversão S.A. sem pré-venuência da ANEEL. Relator, diretor André Pepitone da Nóbrega, informe que há pedido de sustentação oral. De 21 a 24 de março de 2011, a SFF fiscalizou a Copel-GT para verificar a estrutura para execução dos serviços de operação e manutenção da concessionária a fim de subsidiar a conclusão de seu segundo ciclo de revisão tarifária. A fiscalização identificou as seguintes não conformidades constantes do relatório de fiscalização número 2-2011 parte integrante do termo de notificação número 51-2011-SFF. Não conformidade N1 e N2, funcionários da distribuidora atuando em atividades atinentes a Copel-GT sem contrato de prestação de serviço, o que viola os artigos 1º, 2º, 14º e 16º da Resolução 334-2008. Não conformidade N3, ausência de contrato de compartilhamento de infraestrutura, o que viola os artigos 1º, 2º, 14º e 24º da Resolução 334-2008. Em 22 de junho de 2011, a Copel-GT manifestou-se a respeito das não conformidades apontadas no termo de notificação 51, alegando em síntese que O gerenciamento do COS foi unificado, com o objetivo de garantir a segurança operacional da área, o que explicaria a presença de liderança da Copel-GT lotada na distribuidora. O gerenciamento único do COS buscava obter mais uniformidade dos procedimentos e sinergia entre as áreas. Os contratos de prestação de serviço e compartilhamento de infraestrutura referentes às substituções compartilhadas entre as concessionárias seriam elaborados em até 180 dias da prestação de serviço da manifestação. E a Copel-GT distribuidora possuiria licença para utilização do sistema de informática XA21, utilizado no COS. Diante da natureza dessas não conformidades, a Procuradoria-Geral da ANEL, por meio do despacho nº 592, de 2011, recomendou que o processo administrativo punitivo fosse conduzido pela SFF. Fundamentada no termo de notificação 51, de 7 de janeiro de 2013, a SFF lavou contra a Copel-GT o alto de infração nº 5, que aplicou multa de R$ 1.140.285, em razão de a concessionária ter celebrado o contrato com a Copel-Distribuição, sem prévia anuência da ANEL. As constatações e as não conformidades apontadas no termo de notificação foram unificadas no alto de infração conforme o quadro a seguir. Então, a não conformidade 1, compartilhamento de estrutura física, operação e gestão da manutenção do sistema elétrico com empresa interposta sem autorização prévia do agente regulador fiscalizador. Multa do grupo 4, percentual de penalidade 2% da receita, e a dosimetria aplicada foi de 0,05. Em 23 de janeiro, a Copel-GT apresentou recurso administrativo contra o alto de infração nº 5, argumentando em síntese que A Copel-GT, entre 21 e 23 de março de 2011, foi fiscalizada pela SFE, com vistas a apurar a evolução do custo da concessionária para instrução de processo de revisão tarifária. Assim, a SFE teria descumprido a finalidade da fiscalização. Segundo, que o alto de infração nº 5 não foi emitido pela SFE, e sim pela SFF, que não teria fiscalizado a concessionária no período. A Copel-Distribuição e a Copel-GT foram autuadas pelo mesmo ato infracional, respectivamente, por meio dos altos de infração nº 2 e 5, que configuraria a aplicação de mais de uma sanção pelo mesmo ato ilícito. A situação encontrada pela fiscalização configurava a continuidade de uma situação pré-existente já desempenhada, a contenta entre as partes, pois a Copel passou por processo de desverticalização, seguido por processo de cisão da Copel-Transmissão, que repassou todas as DITs das subestações de rede básica para Copel-Distribuição. Que a anuência prévia da ANEL, mesmo considerando que havia essa necessidade, tratava-se de questão meramente formal. Que as não conformidades N1 e N2 foram fundamentadas nos artigos 1º, 2º, 4º e 6º, e a N3 nos artigos 1º, 2º, 4º e 24º, todos da resolução normativa 334-2008. O tema compartilhamento pessoal e infraestrutura ainda não tinha sido, porém, regulamentado pela ANEL, pois seria objeto da audiência pública 41-2012, que a Copel-Distribuição possuiria licença para utilização do sistema de informática XA21, utilizado no centro de operação. Com base em tais argumentos, a Copel-GIT requereu a anulação do processo administrativo punitivo e o cancelamento da penalidade aplicada, ou, alternativamente, a conversão da multa em advertência. A empresa solicitou também que, no caso de manutenção da penalidade, a multa fosse reduzida, o enquadramento fosse feito com fundamento nos incisos 12º, do artigo 4º, resolução 63, e que a receita anual permitida da concessionária de transmissão objeto do contrato 60 fosse considerada com base no cálculo da multa e o termo de ajuste de conduta fosse estabelecido. A Copel-GIT pediu ainda a determinação de adequação da sua estrutura ocorresse após a publicação da norma decorrente da Agência Pública 41-2012. Em 8 de abril de 2013, por intermédio do despacho 1025, a SFF reconsiderou parcialmente a decisão constante do alto de infração para reduzir a multa de R$ 1.940.000 para R$ 912.000, pelo fato de a concessionária ter comprovado possuir licença para utilização do sistema de informática XA21, empregado no centro de operação, o que não representava, nesse caso, o contrato entre partes relacionadas. A Procuradoria da ANEL, incitada a se manifestar, exarou o parecer 376, de 8 de julho de 2013, por meio do qual opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso administrativo interposto pela Copel-GIT. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Sr. Júlio Grudzin Neto, representante da Copel-Geração e Transmissão. A minha apresentação é bastante breve, até porque toda a documentação anexa no processo difícil de ser condensada em poucos minutos. Mas, basicamente, dois pontos que me parecem importantes nessa apresentação. O primeiro deles se refere às duas não conformidades. A primeira, N1, referente ao fato de haver funcionário da Copel-D prestando serviço para a Copel-GIT sem haver contrato de prestação de serviço. E a não conformidade 2, referente ao fato de não haver contrato de prestação de serviço de operação e manutenção entre a Copel-GIT e a Copel-Distribuição. Sobre esse aspecto, é importante que se reafirme que não há uma prestação de serviço entre as empresas. O que ocorre, como até está escrito no próprio relatório, existe duas estruturas distintas, a Copel-Distribuição e a Copel-GIT, cada uma com um quadro funcional próprio. Isso pode ser visto, inclusive, através da figura do funcionamento do centro de operações do sistema da Copel. Então, eu tenho de um lado, à esquerda, dentro aqui dessa dicotomia, você tem o centro de operações das estações, basicamente, que operam rede básica. À direita, o COSI, que trata e que opera, basicamente, o controle do sistema de distribuição. E, como tal, existe um quadro funcional próprio para cada um deles. Não há uma contaminação nisso. Eles, simplesmente, eles acabam dividindo o mesmo espaço. O que há, digamos assim, um controle em conjunto, como até o próprio relatório colocou, é o controle central, ou seja, aquele gestor operacional, que, por questões técnicas, por questões de segurança, ou até por questões econômicas, ele centraliza a operação em uma decisão única para que não houvesse, que não ocorresse, digamos assim, uma ratificação entre decisões entre dois gestores diferentes. Prova disso, que existe uma estrutura diferente para cada um deles, quando a gente pega a estrutura organizacional da Copel GIT, a gente consegue perceber que, pendurado ali na superintendência de operação e manutenção, existe o centro de operações que pertence à GIT, e na distribuição, você tem também essa mesma estrutura, demonstrando essa separação, a dicotomia entre a operação do COS. Então, em cima disso, não há, digamos assim, empregados de uma subsidiária atuando em outra, a única exceção, o gestor do próprio COS é que centraliza as decisões. Inclusive, como até dito agora há pouco, a própria ANEL reconhece esse papel através da nota técnica da AP41 em 2012, que trata isso e que reconhece a existência dessa figura. Então, em função disso, esse é um ponto importante que tem que ser considerado. A outra situação, a não conformidade 2, seria a prestação de serviços sem contratação entre a Copel GIT e a Copel Diz, a que se considerar a cisão da Copel T em 2007, onde houve, onde se verteram os ativos de distribuição com atenção 69-138 para a Copel D e aqueles ativos de rede básica para a Copel GIT. E cada empregado atua exclusivamente na sua subsidiária. A única exceção é do gestor do COS. Então, portanto, eles simplesmente compartilham o espaço e não há essa contaminação. Outro ponto importante, que é a questão da instrução do processo punitivo, é que tanto a fiscalização quanto o TN foram feitos pela SFE e o AI foi emitido pela SFF. Então, aqui me parece uma certa incongruência e abre um precedente até que perigoso em que uma superintendência com certas competências passa a fiscalizar quesitos, atributos pertinentes a uma outra superintendência. Há que se considerar que tantos fiscais da SFE têm um conhecimento, têm expertise em certas áreas que não, digamos assim, se conversam com os fiscais da SFF. Portanto, isso aí me parece uma incongruência até certo ponto perigosa. Não é razoável, portanto, que a SFF emita um alto de infração com base em uma fiscalização da SFE. Em cima disso, o pedido nosso é que seja feita a reforma aqui quanto à decisão exalada pelo alto de infração 005 de 2013. É o que eu tenho até o momento. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria examinou esse recurso por meio do parecer 376 de 2013, mas na verdade esse caso ele se relaciona com o item 21 da pauta, que é o que diz respeito ao alto de infração lavrado em face da Coppel de distribuição em face do mesmo evento. Inicialmente, então, acabo que eu vou fazer por uma manifestação conjunta em relação aos dois. Em relação à nulidade do alto de infração por uma suposta violação de competência da SFE invadida pela SFF. A procuradoria já havia se manifestado a respeito em 2011, no despacho 592, entendendo que a competência da SFF é especial em relação à competência da SFE. Ela é mais abrangente e fazendo uma avaliação, uma interpretação do regimento interno da ANEL, entendeu-se por meio desse despacho que a competência seria da SFF para conduzir esse processo. Mas uma suposta incompetência interna de uma superintendência com respeito à fiscalização não é capaz de gerar nulidade do processo. Primeiro, pelo princípio da inexistência de nulidade se não houver prejuízo e não há aqui nenhum prejuízo. Segundo, porque já é um princípio consagrado do processo administrativo punitivo de que a parte se defende dos fatos. Então, o fato que foi constatado no relatório de fiscalização da SFE foi qualificado pelo auto de infração da SFF. Então, também não há nenhuma nulidade em relação a isso. A isso também se acrescenta o princípio da instrumentalidade das formas para entender que não há falar aqui em nenhuma nulidade por conta dessa condução. Aqui também é uma alegação de bis em idem porque foram apenadas tanto a Coppel GIT quanto a Coppel Distribuição, mas na verdade não há dupla apenação. O fato é o mesmo, mas ele configura uma não conformidade praticada por ambas as empresas. Então, portanto, ele deu em sejo a aplicação de penalidade a ambas as empresas. Isso não pode ser caracterizado como dupla penalização. Também aqui há uma argumentação de que não deveria ser considerado o dispositivo da Resolução Normativa 334-2012 porque está em curso um processo de revisão dessa norma por meio da Audiência Pública 41-2012. Mas também analisou-se no parecer da Procuradoria o princípio do Tempus Rest Actum. Aplica-se a norma vigente à época das não conformidades constatadas. Então, não importa se eventualmente esteja em curso uma alteração, essa alteração ainda não se concretizou e eventualmente essa era a norma vigente à época dos fatos, portanto, aplicável às disposições da Resolução Normativa 334. Então, com base nessas considerações, entendeu o anel à Procuradoria concordando com o enquadramento da SFF que as não conformidades estavam caracterizadas. Então, opina pelo conhecimento e desprovimento dos recursos. conhece-se do recurso e se preenchido os pressupostos legais de admissibilidade recursal e, preliminamente, a concessionária pleiteou a nulidade do auto de infração, justificando que a finalidade inicial da fiscalização teria sido descumprida, uma vez que, a princípio, esta trataria da evolução dos custos da concessionária para instrução do processo de revisão tarifária e que o processo punitivo deveria ter sido instaurado e conduzido pela SFE e não pela SFF. Sobre a fiscalização ter sido realizada pela SFE e o auto de infração emitido pela SFF, a Procuradoria Geral manifestou-se favoravelmente nos seguintes termos, antes mesmo da emissão do auto de infração e que eu friso no voto que está consignado no parecer da Procuradoria que o Procurador teve oportunidade de ressaltar pelo qual não vou ler os argumentos do parecer. E, além disso, a Procuradoria sinalou o que o Ricardo Brandão acabou de falar aqui em sua manifestação. Segundo a Procuradoria, no exame de qualquer nulidade é necessário que seja comprovado o prejuízo, já que, segundo a moderna dogmática, para as nulidades relativas e até mesmo para as absolutas, têm-se exigido a demonstração de prejuízo, segundo o princípio da instrumentalidade das formas. A esse respeito, verifica-se que a autuada teve pleno acesso aos autos, demonstrando com exatidão o conhecimento dos fatos objetos do autoinfração. Especificamente sobre a alegação do desvio de finalidade, revela-se entendimento da Procuradoria no parecer 651 de 2009, acolhido pela diretoria da ANEL, no qual transcrevo o seguinte é certo, que é evidente que fiscalizar não significa, pois, manter-se numa conduta inibida, apenas atuando em fiscalização pré-determinadas, e sim também agir quando se fizer necessário para se preservar o patrimônio público. Tem-se, pois, que o representante deste ente público, ANEL, com esteio nos princípios constitucionais de eficiência e o da legalidade, de, ao tomar conhecimento da prática de ato administrativo em desconformidade com a legislação, tem o dever, e não apenas a mera faculdade, de tomar as medidas cabíveis para a lavratura de um auto de infração, sob pena de ser responsabilizado penalmente, administrativamente e silviamente. Assim, não merece acolhimento o pedido de nulidade do auto de infração sobre a alegação de que o processo punitivo for instaurado pela SFE e não pela SFF, bem como de que houvera desvio de finalidade na fiscalização. Vamos agora à análise do mérito propriamente dito. Quanto ao argumento de que a Coppel-GIT e a Coppel-D teriam sido autuadas pelo mesmo ato infracional, o que configuraria a aplicação de mais de uma sanção pelo mesmo fato ilícito, observa-se que a recorrente pretende aduzir possível caso de bis em idem. A esse respeito, a Procuradoria esclarece que o princípio da vedação ao bis em idem incide apenas em uma pessoa ou entidade, ou seja, não se pode aferir que tal princípio foi desrespeitado quando se trata da mesma penalidade sobre duas entidades distintas. Dessa forma, não se deve acatar tal justificativo uma vez que as penalidades não incidem duplamente sobre a mesma empresa e sim em empresas distintas. Quanto ao mérito, a concessionária sustentou que a situação encontrada pela fiscalização não consistia a continuidade de situação pré-existente já desempenhada a contenta entre as partes, visto que a Coppel passou por processo de desverticalização seguido por processo de cisão da Coppel-T que repassou todas as dites e substrações de rede básica para a Coppel-D. A Coppel-GIT comunicou ainda que, por questões de economicidade, disciplina nos procedimentos operacionais e de segurança, os processos e as atividades eram realizados quando comuns de forma conjunta, sendo cada empregado responsável pela atividade da respectiva subsidiária. Os contratos de serviço são celebrados em conjunto, mas com previsão de pagamento autônomo e tal estrutura não representava compartilhamento de mão de obra ou de infraestrutura, uma vez que observava a individualidade de cada empresa. Sob tais argumentos, senhores diretores, frisa-se que, no momento da análise da segregação de atividades, a concessionária era obrigada a apresentar todos os contratos a serem celebrados entre as resultantes da operação societária, os quais, após analisados por essa agência, receberiam anuência em caráter excepcional preservado à continuidade do serviço. O contrato de cuja formalização a concessionária se esquivou deveria ser firmado entre condições estritamente comutativas, sem onerar desproporcionalmente as partes, tampouco oferecer vantagens a uma em detrimento da outra e ser submetido à anuência prévia da ANEL. Constata-se dos argumentos da concessionária que esta reconhece o compartilhamento de pessoal e infraestrutura, representado pelo gerenciamento dos centros de operações e pela utilização de pessoal técnico na área de manutenção e na operação de ambas as concessionárias, conforme trecho de seu recurso transcrito a seguir. E aqui eu me deprendo sobre o momento que a concessionária justifica isso em seu recurso. Tais justificativas evidenciam que a Coppel-GIT ora nega, ora afirma, a existência de compartilhamento compartilhacionado. Na análise, a SFF corretamente observou que a conveniência ou a eficiência da adoção do modelo gerencial de compartilhamento de infraestrutura não afastavam o cumprimento da norma regulatória, ou seja, a formalização dos contratos de compartilhamento de pessoal e de infraestrutura e sua submissão à anuência prévia constitui obrigações formais, almejando proteger o mercado de energia elétrica. Então aqui, senhores diretores, não se questiona a postura da concessionária de fazer o compartilhamento, que é até racional como ela própria justifica, mas, entretanto, a norma do regulatório da ANEL, de acordo com o que eu pude depender de diversas interações com a SFF, deixa claro que tal postura deve ser formalizada por meio de contrato de compartilhamento de pessoal e infraestrutura e que esse contrato deve ser submetido à anuência prévia para a ANEL, que isso é uma obrigação formal da imposta concessionária. E, no caso, não foi. Então, percebam que eu não estou questionando o compartilhamento ou a atividade compartilhada em si. Até porque, conforme a concessionária deixa claro, era uma empresa só, a equipe é a mesma, depois ela sofreu um processo de cisão em que teve que separar os ativos, entretanto, os sistemas operacionais, a equipe que lidava com os ativos era a mesma. A CoppelGT também alegou que os artigos por ela desrespeitados, o primeiro, o segundo, o décimo quarto e décimo sexto, relativas não conformidades N1, N2, primeiro, segundo, décimo quarto e décimo sexto a N3, todos da resolução normativa 3.3.4.2008, ainda não tinham sido regulamentados pela ANEL, pois seria objeto da audiência pública 41.2012. Diante disso, solicitou que a determinação da adequação da sua estrutura fosse adiada para após a publicação da norma decorrente da audiência. A audiência pública 41.2012, senhores diretores, objetivou obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da atualização da disciplina de anuência da ANEL aos atos de negócios jurídicos realizados entre as concessionárias e as permissionárias autorizadas em suas partes relacionadas. Dentre as propostas de aprimoramento da matéria, há uma que enseja as regras de transição a respeito do compartilhamento de recursos humanos, as quais visam a sua extensão aos gestores operacionais com o intuito de desonerar as concessionárias. Ressalta-se, contudo, que a mudança na resolução normativa 364-2008 ou até mesmo a criação de outra que abarcasse tal tema constitui mero expectativo. A norma estava em audiência pública, ou seja, não existe a obrigação, é o mero expectativo o regulamento vigente que deve prevalecer. Sobre tal fato, a Procuradoria assinalou que, segundo o princípio do Tempus Regi Wachtum, segundo o qual os atos jurídicos se regem pela lei da época, referida a resolução no formato em que se encontra, está em seu pleno vigor e, portanto, deve ser orientadora dos atos da administração, e concluiu que, acatar o argumento apresentado pela Coppel e GIT representaria a fronte ao princípio da legalidade, visto que não age estritamente em virtude da lei e até mesmo o próprio princípio da motivação do ato administrativo. Desse modo, a não conformidade deve ser mantida, visto que a Coppel e GIT infringiu dispositivos da resolução normativa vigente a utilizar conjuntamente as estruturas de manutenção e operação de energia elétrica sem atender aos requisitos fixados na norma de submissão de contratos à anuência prévia da ANEL. Quanto ao enquadramento da não conformidade, a concessionária justificou que o correto seria o inciso décimo segundo do artigo 4º da resolução 63 de 2004 e não o décimo segundo do sétimo dessa resolução. Ao analisar tal argumento, a Procuradoria esclareceu com o que se concorda que a essência do pedido de anuência é a necessidade de sua aprovação. Para tanto, é necessário que o requerente envie a documentação dentro dos prazos estabelecidos, procedimento enquadrado no inciso décimo segundo do artigo 4º. Não é esse, contudo, objeto do auto de infração. Este vessa sobre a necessidade de anuência da ANEL previamente a execução de atos jurídicos entre os concessionários e as respectivas partes relacionadas. Procedimento enquadrado no inciso décimo segundo do sétimo da resolução 63. Em relação à dosimetria, a Coppel-GIT solicitou que a base de cálculo da multa deveria ser a receita anual permitida da concessão de transmissão objeto do contrato 60-2001 fosse considerada como base de cálculo da multa. A esse respeito, já é entendimento pacificado desse colegiado que o parágrafo 1º do artigo 14 da meia 3 ao conceituar faturamento não estabeleceu tal restrição à fonte de receita. Pelo contrário, fez menção ampla aos serviços prestados pela empresa. Conforme se depende do parecer 376 de 2013 da Procuradoria, o artigo 14º da resolução 63-2004 dispõe que, sem prejuízo do dispositivo em regulamento específico ou contrato de concessão, as multas devem ser determinadas pela aplicação de percentual variável de até 2% sobre o faturamento a depender da categoria da infração. O contrato 60 delimita, entretanto, que a multa aplicada à concessionária recorrente pode alcançar no máximo 2% de sua RAP. E, consciente dados do sistema de gestão da transmissão da ANEL, CIGET, a RAP de todos os contratos da Coppel GT era de R$ 328 milhões aproximadamente antes da prorrogação e R$ 139 milhões aproximadamente após a prorrogação. E a RAP do contrato de concessão número 60 era de R$ 304 milhões aproximadamente antes da prorrogação e R$ 116 após a prorrogação. Em valores de junho de 2012. De start, o valor da multa é inferior ao limite de 2% da RAP tanto do segmento de transmissão da empresa como do contrato de concessão número 60. Quanto à solicitação de estabelecimento de TAC, verifica-se que a concessionária não seguiu os pressupostos de admissibilidade, forma, requisitos processuais e méritos expostos na resolução 333 de 2008, portanto, não deve ser acolhida. A recorrente requeriu a conversão da multa em advertência sem, entretanto, apresentar fundamentação relativa aos requisitos estipulados no artigo 8º da resolução normativa 63 de 2004. Entende-se que tal pedido não deve ser acatado, haja visto que a irregularidade não pode ser considerada de pequeno potencial ofensivo, eis que CCU deveria poder da fiscalização de analisar previamente as operações e avaliar seus eventuais riscos, prevenindo a ocorrência de efeitos lesivos ao serviço de energia elétrica. Dessa maneira, ao contrário do defendido pela recorrente, a dosimetria utilizada pela área técnica foi isonômica, proporcional e razoável, sem razão que indique a necessidade de reforma, haja vista que se pautou nos limites da discricionariedade conferida pela legislação do administrador público e encontra-se adequada e suficientemente fundamentada. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.451.2013.65, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela Coppel-GIT contra o auto-infração nº 5, lavrado pela SFF que aplicou multa devido à implementação de contrato de compartilhamento de pessoal e infraestrutura com a Coppel-D sem submissão prévia à anuência da ANEL para no mérito dar-lhe parcial provimento e nos termos do despacho 1025.000.2013 da SFF manter a multa de R$ 912.228,70 a ser recolhida conforme a legislação vigente ao voto. Em discussão em votação Voto com o relator Também voto com o relator Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Coppel no sentido de manter o juízo de consideração reconsideração exercida pela SFF no sentido de reduzir a multa para R$ 912.228,70 Próximo dia